Vamos começar por saber como vão ser as férias dos nativos de gêmeos. Gêmeos, então. Primeiro vão com quem, não é? Os nativos de gêmeos irão de férias com alguém que vão conhecer amanhã no supermercado. Ah, ok. E irão para... Irão para a minha casa tudo nu. O caranguejo, o caranguejo é o meu signo. O meu? O meu? O mestre Marco não tem signo. Os nativos de caranguejo irão com ex-namorados e namoradas para um terreno cheio de mato nas traseiras da sua casa. Porque a casa está ocupada pelos gêmeos, não é? É isso, é isso. Sagitário, vamos saber como serão as férias dos nativos de Sagitário. Os nativos de Sagitário irão de férias com o senhor do quiosque. Senhor do quiosque. Mas do quiosque da parede ou aqui? É o que for, é o que for. É o que for, é o que for. E irão para... Vão para onde com o senhor do quiosque? Irão com o senhor do quiosque para dentro de uma daquelas caixas grandes onde vêm os frigoríficos. Não, aquilo no verão faz sombra. Claro, claro. Ai, que sorte. É muito abrigadinho. E há caixas dessas que são muito grandes. Mas no fundo é um caixão de cartão, não é? É. Os nativos de Carneiro irão de férias com... Olha que estás a falar da minha mãe. Tu vai com o senhor. Vai com o senhorio. Vai com o senhorio. Não pode. Irão com o senhorio. Ok. E para onde irão com o senhorio? Os nativos de Carneiro... Passarão as férias com o senhorio com os pés metidos num bidé a que chamarão piscina. Doitados. Nem toda a gente pode ir para sítios... Às vezes tem que se fazer... Tentamos que criar oportunidades, não é? E a minha mãe a achar que ia para o Algarve. Não, não. Não sei. Não sei. Não sei como o Algarve. Vai para a maçã de pera, mas não sai da casa do banho que está com os pés no bidé. No Algarve vem da Abidé. Nativos de Touro. Touro. Os nativos de Touro irão fazer-se acompanhar por um primo em terceiro grau. Ah, ok. E vão para onde? Eles e o primo passarão as férias num destino paradisíaco estupidamente caro após comprar a viagem estando bêbado ou que os vai levar à falência. Por isso, agora mais vale aproveitar e depois logo se vê, mas o mais certo é depois ter de voltar para a casa dos pais. Mas ao menos as férias são em grande. Sim, até agora é o melhor cenário, acho eu. Deixa lá. Nativo de Peixes. A companhia de Nativo de Peixes será uma cesta de fruta. Eu lamento. Para um monte de areia ao pé de umas obras a que chamarão praia. É pá, excelente. Lá estão eles. É pá, é preciso ter imaginação, não é? Claro, claro. É que se fecharem os olhos e andarem lá com os pés descalços. Sim. E pode ser perto de casa. Pode, pode, pode. Eu tenho umas obras à frente da minha casa. Bom, Capricórnio, nativos de Capricórnio. Os nativos de Capricórnio irão... Não vão. Com uma tia tarada. Tem que ser especificamente uma tia tarada. Sim. Se não tiver na sua família... Não está explícito que tipo de tara tem, não é? Tem uma tara. Pois, mas tem uma tara. Há vários, não é? Claro. E irão com uma tia para um guarda-fatos, onde ficarão acidentalmente trancados até ao dia 23 de setembro. Com a tia tarada lá dentro. Sendo que a tia tarada vai ser um verão espetacular. Escorpião. Eu estava a tentar dizer alguma coisa, mas não consegui. O nativo de Escorpião... Escorpião. O nativo de Escorpião irá passar as feiras com uma vizinha maluca. Ah. A tia tarada já foi, agora é a vizinha maluca. Olha, e essa vizinha é a jeitosa? Então se calhar, levava-se a tia e a vizinha. Há várias vizinhas. É maluca, mas há umas jeitosas e outras não, não é? Num disco voador, onde extraterrestres levaram a cabo exames invasivos ao seu corpo. Ninguém pode dizer que não. Claro, claro. Não recusar a partir de uma nova espécie. E se calhar até dá para descansar. Pois, pode ser. Essa foi a melhor frase, Vera. Vamos agora saber o que espera as férias do nativo de Leão. O nativo de Leão terá como companhia Chuck Norris, o popular ator Chuck Norris. Ah. Ok. Então agora já não trabalha muito, tem tempo, não é? Tem tempo agora para ir a férias. E o destino é uma marquise que dá para um saguão muito escuro e cheio de caganitas de pombo. Às vezes há hotéis que não têm essa vista, não é? Nem se precisam de uns saguões. A mim calham-me muitas quartos com vista para saguão. Bora lá, vai. Vera, vai. Vera, Vera. Vera e Vasco. Vasco e Vera. Vasco e Vera. Vamos ver as coisas com vocês. Contra todas as vossas... Qualquer pessoa que vive convosco. Qualquer pessoa que vive... Olha, está feita. Está tudo feita. Calma que isto agora vai descampar. Também o VAR. Isto está tudo feita. Até agora o destino tem três opções. Tenho a certeza. Não vamos sair de casa. Vamos ver para onde... Irão para a cadeia por um crime que não cometeram. Os ativos de balança irão passar as férias com uma celebridade qualquer. Ah, qualquer. Uma celebridade qualquer. Irá acontecer. E podem escolher alguém? Ou o destino é que escolhem? O destino vai pôr-lhes à frente. Vai pôr-lhes à frente uma celebridade. Num hotel maroto à beira da estrada chamado Tentação Caliente. Reparem que é um hotel de má qualidade porque não é coerente o nome. E a Tentação é em português Caliente em espanhol. Não é Tentación Caliente. É Tentação Caliente. Fica ali na fronteira. O nativo da barra. Já estou misturado. Eu vou com o que? Eu surpreendo. Vais passar com os teus pais, nesse caso, com a tua mãe, não é? Com o meu pai é difícil. Mas assim, vou com a minha mãe e vou para onde? Vais com a tua mãe. Cá, não. Mãe, eu ouvi-te. O destino da caixa. Não faço ideia de estar aqui. Vão ficar... Vão passar as férias. Preso num elevador, na companhia de uma pessoa mal lavada. Olha que sorte, Pedro. Queres trocar? Mãe, não agradeças. Não agradeço. Bem, é assim... Vais que trocam, porque vão ser acusados de um crime que não cometeram. Antes disso... Não, e repara, antes disso do que com uma tia tarada, com uma vizinha maluca... Não, mas eu ao menos posso deitar-me. Ele não. Pois não, estou ali a levar com uma oficina de outra... É verdade. Mãe, eu não tive culpa. Foi o destino.